Música 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 Ó, está aqui, uh,?", ó, ó , ó, ó , ó , ó, ó, ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó , ó, . Não fiquem, a única coisa ,! Elas 행as e as , ó , ó, ó , ó , ó ! E o seu alíno melhor, Então vai ser, E o meu amor, E o meu amor, Do meu amor e do, Eu vou te dar certo, 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 A que eu tenho que sair And she's fighting us, there's a way to shine some Aftershadow 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 It's wonderful, today here to play The next song that we play The Max Prolapse That's very uncomfortable But somehow again I was a lot of fun Now I'm tired I'm tired of the work That many games have done The many people who didn't come They always played They have done So, my dear friends The Blasmusik Yeah Yeah So, my dear friends Come on Lieber Gott, mach den Bierpreis wieder billig Für dich groß, für dich schmieden und für dich Dann können wir uns wieder billiger bekrinken Denn vom Ostersaufen werden wir dich nie Und wenn wir mit dir Erhöre uns Geh wohl, dass deinen Zoo auf sie länger hund Ich kipp was her Ja, wenn ich so Ja, mir kieb ich steuern rum Ja, mir kippen A lieber Gott lass es meistens mitzaregnen Mit 20 Liter kühl is' dich schon berat Jo, ich bist ein Mond Da kannst du ihn ja singen Dass mu aber soff'n Am besser spiessen ho'n Oh, ey Gebit en dich É preciso tempo, eu vou achar o dia do dia Vou chorar o dia de para e senti Até a hora, e vai ficar grátil Eu não tenho um futeiro, eu não tenho esperto Eu não tenho um futeiro Eu não tenho um futeiro Ele já voltou, não me convocou MTH, após o Instituto eu, eu não tenho um futeiro E não tem um futeiro E não tem um futeiro E fala assim, solил, é o pessoal que não consegue assim Eu me dig, eu lembro de resistência Eu sei, mas assim você, eu lembro de um Eu digo que você é o melhor que eu sou Eu sinto aqui a minha vida E o amor, eu compre a sua vida A vida meio, eu vou, eu vou dizer Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A lieber Gont, lass den Gatschi urinir'n Viu de Blase, für mich und auch für ihn A feio A kömbe bier viel besser den Urin trinken Und da seh'n an mich, weil a din Punz führ'n tám nicht, ole Der pittet dich, er hör'n e ogepis'n E o'n' e sal'n so as wir'n in A-U E aí, eu me dou um! Eu tô indo para o Senhor, eu estou indo para o Senhor! Meu Deus, a 200 milhões de milhares! Eu estou indo para um brancamento em quadrantes de salão. A applicant do christe vai ser péssitado belocnhos E esse amor de Deus, que eu sempre me lembro Echoo 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 Echoo